Oi gente, vou fazer uma receita com a minha mãe hoje, nós vamos tentar fazer porque a gente nunca fez, a gente vai fazer o café cremoso, eu estou aqui com esse café aqui, café solúvel, pode ser feito com esse café aqui, aquele café normal que a gente coa, não dá, porque ele não é solúvel, tem que ser esse aqui que é próprio. canela, açúcar e água que está ali, esquentando ali, e uma batedeira, eu não sei se dá para fazer no liquidificador, mas a gente vai fazer na batedeira, porque a receita está na batedeira, vou colocar aqui a água, vou deixar a receita aí na descrição para vocês, colocar a água aqui na batedeira, tá bom? é, é uma meia chica, colocar a água, como de açúcar? é, 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 ó, coloquei um pouquinho só de açúcar, me dá essa colher, e, vou colocar esse, metade desse pacotinho aqui, tá, a receita está mandando colocar o pacotinho todo, mas, como a gente nunca fez, é a primeira vez, a gente vai colocar metade só, para ver se vai dar certo, e, quanto de canela? só um pouco, não sei, eu vou pôr o pacotinho, um pouquinho, uma colher, tá bom, agora a gente vai bater por um minuto, tá, mistura aí, ó, lá, não sabe, parou lá já, falei, aí a gente já bateu durante um minuto, na potência mais rápido, aí ele tá assim, ó, tá vendo a consistência, para ele ficar mais cremosinho, a gente tem que bater por mais cinco minutos, na velocidade média, a gente bateu na velocidade máxima, por um minuto, agora mais cinco minutos, na velocidade média, para ele poder aumentar mais o volume, e ficar um pouquinho mais cremoso, porque aqui ele ainda tá um pouco mole, tá, só passar a colher, para poder, se tiver algum, algum restinho, passa no fundo, se tiver algum restinho de pó, viu, no fundo tem, se tiver algum pouco de pó, que não bateu, para ele poder misturar, tá, sempre dá uma passada da colher, e aí e aí e aí Aí, gente, ó Depois dos 5 minutos, ó A consistência dele é essa, tá vendo, ó Que ele não cai Fica tipo um chantilly Um suspiro, tá vendo Que ela não cai, naquela hora Ele tava cremoso, mas ele ainda tava mole Porque ele tava caindo, entendeu Aí depois dos 5 minutos ele fica assim Aí o que você vai fazer Vai colocar num pote, vai levar pro freezer Ou pra geladeira mesmo Se você quiser comer assim agora Comer não, beber Você pode beber agora Mas eu prefiro gelado Aí eu vou colocar no pote A gente vai levar pra geladeira Depois no ar que eu for comer Você pode comer com... Eita, depois você pode comer Com leite quente Ou com água quente Que tá na receita Mas é melhor com leite Aí depois quando a gente for comer A gente mostra pra vocês, tá bom? Beber Deu um potão, gente, ó Ele rende bastante, tá? A gente colocou Meio pacotinho de 50 gramas No caso a gente colocou 25 gramas, ó Deu um potão Tá vendo? Minha mãe tá bebendo Depois tiramos do freezer, tá? Colocamos no leite quente ali Aí ela misturou, ó Tá bom? Tá Muito bom Ela falou que tá bom Eu não gosto de café Eu fiz pra ela beber Bom, gente Chega aqui O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curta Compartilha Comer sugestões de vídeo pra gente Continua se inscrevendo no canal Ativa as notificações No sininho Pra não tá perdendo nenhum vídeo Venha fazer parte da nossa família E junte-se a nós, valeu? Tchau Fica com Deus